Te desejo, morena, eu te desejo Te desejo, morena, eu te desejo Quando a vida inventou o desejo O desejo num outro desejo se transformou O desejo não para, o desejo não cansa É o modo contínuo que a vida inventou Te desejo, morena, eu te desejo Te desejo, morena, eu te desejo O amor é movido a desejo Essa vida cigana, o caminhador O desejo não para, o desejo não cansa É o modo contínuo que a vida inventou Te desejo, morena, eu te desejo Te desejo, morena, eu te desejo O amor é movido a desejo Essa vida cigana, o caminhador O desejo não para, o desejo não cansa É o modo contínuo que a vida inventou O desejo não para, o desejo não cansa É o modo contínuo que a vida inventou O desejo não cansa É o modo contínuo que a vida inventou O desejo não cansa Obrigado.